Dando continuidade à segunda etapa do projeto Ressoar Solidário, foi realizada mais uma ação para as mulheres do Centro de Acolhida Nova Esperança. Para além da revitalização das dependências do espaço, o compromisso do Instituto Ressoar é impactar positivamente e realmente transformar a vida dessas mulheres. Por isso, em parceria com a psicóloga Carolina Leão, foi realizada uma palestra sobre relações abusivas. Eu costumo dizer que nós somos, de alguma forma, nós somos iguais sempre, nas nossas dores. Então, ver mulheres que viveram abusos e hoje estão tentando se recuperar, isso mexe comigo. É uma coisa que, para mim, é muito sensível, até por ter já passado por isso. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, trazendo alguma palavra, alguma coisa que possa ajudá-las ou confortá-las. É uma experiência incrível. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Instagram, como Carolina Leão Psi. Lá você vai ter bastante conteúdo, você que já vive ou viveu um relacionamento abusivo, seja na sua família, no seu casamento, nas suas amizades. Vai ser um prazer ter você para a gente compartilhar conhecimento e trocar. É sempre uma grande oportunidade, né? A gente acha que a gente vem aqui ajudar, mas, na verdade, quem sai daqui mais fortalecido é a gente. Porque a gente sabe que, quando você traz uma oportunidade como essa, uma palestra tão importante e necessária como foi a de hoje, né? receber a visita da doutora Carolina e falar de um assunto tão valioso, que é dizer sobre a gente não se colocar no lugar da vítima, mesmo a gente tendo sido vítima de alguma situação ruim. Então, a gente tem que sair desse lugar, deixar aí esse sofrimento e pegar de volta a nossa vida, ser protagonista da nossa história. Porque é quando você faz isso que você consegue enxergar novas possibilidades, não sair ali da dor, né? E a gente viu que elas se emocionaram, se envolveram. E é isso que a gente quer. A gente está chegando no resultado que a gente quer, é trazer esse fortalecimento para que essa mulher se reencontre novamente e tenha uma nova perspectiva de vida. Foi gratificante, foi muito gostoso, foi muito bom eu poder perceber, através das palavras das doutoras, o meu potencial, né? Que dentro de mim há coisas muito boas, só faltam ser exploradas, né? E que tudo de ruim que eu ouvi por aí não é verdade. Eu tenho um potencial muito grande dentro de mim. Eu estava até precisando, acabei até me emocionando, que é a primeira vez que eu participei, eu gostei muito. Ela serviu, muitas palavras que ela falou serviu muito para mim, que eu já passei por isso, tipo assim, de amizade, falar. Me julgou muito, então eu sofri muito por isso, de eu ser uma pessoa boa e paguei vários preços sem eu merecer, sabe? E ela me ajudou muito, eu estou até mais leve, assim. Ela foi bem, como se diz, gratificante. É bom para as mulheres que sofrem abusos, que não tem um encontro, tem preguiça, não tem aquele medo de denunciar, fica com aquele medo entre si, igual eu. Foram nove anos num relacionamento abusivo, onde o pai do meu filho me batia, me craia e, tipo, para ele estava tudo bem, tudo bem. Chegava em casa, ai, amor, desculpa, me perdoa, e eu sempre perdoava. Até um dia que eu acordei decidida, três horas da manhã, e resolvi sair de casa, porque eu não aguentava mais. Estou aqui para ver se eu consigo melhorar um pouco a mente, para me poder cuidar dos meus filhos. E foi onde Deus falou para mim, você tem dois filhos, você não está sozinha. E eu vou fazer esse seu deserto ainda virar jardim, por isso que eu estou aqui hoje. São palestras que, para a gente, é motivação diária, né? Porque, muitas das vezes, as orientações que vocês trazem, assim, com bagagem, com know-how, com conteúdo, ajudam elas no dia a dia, abrem os olhos sobre o comportamento e orientam a gente também no dia a dia com elas, para a gente poder orientar sempre da melhor maneira. Quando a gente faz um trabalho sistêmico, né? Porque a gente iniciou tratando do ambiente, porque o ambiente impacta demais na nossa vida, nas nossas decisões, inclusive. Então, quando você deixa um ambiente mais harmônico, mais aconchegante, melhor, então as pessoas começam a enxergar a mudança ali do lado de fora, e então a gente começa a tratar do lado de dentro, para que elas também se preparem para voltar, inclusive, para o mercado de trabalho, para elas novamente querer lutar por si, pela sua própria vida, pelos seus filhos, algumas alugam a sua casa e voltam para casa, assim que elas conseguem ter uma renda. Então, o que a gente quer agora é que todas voltem para o mercado de trabalho, com as suas emoções no lugar, por isso de trazer palestras como essa, né? Ter a presença de profissionais como a doutora Carolina, que isso faz com que essas mulheres se reconectem consigo mesmas, e que então elas tenham aí força para poder desbravar novamente a vida, o mundo. Tchau, tchau.